Gente, de volta! Aí eu parei aqui na nossa estante, porque tem cada peça tão linda da Sediara Oliveira que vai se apresentar comigo, porque ela tem esse foco de um artesanato religioso. Então, tem aqui, por exemplo, alguns artesanatos que tem muito a ver com o kit que eu vou apresentar para vocês, que na verdade é um tecidão com 24 imagens religiosas. Aí a gente faz, que bom te receber, bolsinha como essa que está linda, flâmula, aqui eu tenho Santa Terezinha que tem as rosas. Você pode fazer aquele tipo de mochila. E colocar também o seu santo preferido, fazer quadrinhos para casa, quer dizer, olha cada coisa linda, fazer um oratório, o que eu quiser. O que quiser. Ela, gente, contou, não dá tempo de contar, mas ela mudou radicalmente a profissão dela por um problema de saúde que ela teve, começou a costurar em casa, eu gosto de falar essas coisas para você sentir que você é capaz. Ah, eu quero mudar de profissão, será que eu consigo? Claro que tudo tem um percalço, a gente tem degraus que a gente tem que ir subindo. Mas tem sete anos que você está com costura criativa, no foco da religião, da religiosidade, com imagens, e está dando muito certo. Graças a Deus. Mandando até para a Roma a peça. Mandando uma peça para a Roma. Oh, meu Deus do céu, que bacana esse diário. Meu Deus, peça para a Roma. Então, esse nosso kit que eu falei para vocês, que dá para a gente fazer muitas peças lindas, você vai passar algumas dicas. Tem uma flâmula de São Miguel Arcanjo. Arcanjo e dicas, é tudo com você. Então, tá. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. A gente que agradece. E eu vim aqui trazer uma flâmula para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, tá? Tá. É uma peça simples, vocês conseguem fazer sossegar dessa flâmula, tá bom? Tudo começa com uma brincadeira. Vai do tamanho que você quiser. Eu trouxe uma tamanho de 29 centímetros por 41. E tirei aqui 17 centímetros para fazer o bico da flâmula. Ah, você já era que era uma menor. Fica a seu critério. O que vamos fazer? Cortar um tecido. Tecido, você pode brincar. Tricolino, sarja, chitão. O que você quiser, tá? Você corta. O tecido, a frente e as costas, separa uma parte. Eu trouxe aqui uma outra imagem que é do Jesus, tá? Para a gente começar a brincar. O que nós vamos fazer? Você escolhe a imagem que você quer, centraliza ela no tecido e costura. E começa a brincadeira. Que maneira? Você usa a cola e vai passando aqui, ó. Passa na maria. Você coloca pedraria. Você pode usar para pintar e destacar o tecido, tá? Desta maneira. Aham. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar outra parte e vou costurar exatamente essas pontas todinhas aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Costurada, nós vamos virar essa peça. E vamos transformá-la. Aqui, hoje, eu trouxe uma adiantada. Que coisa linda, 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 linda. Para nós brincarmos. O que eu fiz aqui? Bem, eu coloquei aqui gripe. Pode colocar aqui franja, uma passana maria dourada. Procurar sempre trabalhar com o religioso. O que ele te simboliza? Uma paz, a sua espiritualidade, né? Nada carregado, sempre leve. Quanto mais leve, mais bonito fica. Bacana. Aqui, é uma fita. Exatamente fita. Fita normal, tá bom? Então, você está costurada. E com uma delicadeza, né? Mais nada. Aí, você pega a franja. E vai fazer o seguinte. Você estica a franjinha e cola. Coladinho, gente. Quem não tem máquina em casa, eu sempre lembro. Existe o termocolante. Tem até o da Tecneibo, que é bárbaro. Exatamente. Que vocês podem unir um tecido no outro com também o termocolante, né? Exatamente. Eu passei aqui a cola e venho aqui e trago ela. Procurando sempre, Claudinho, trabalhar. Nada carregado. Se você coloca muita cola, você mancha as costas. Então, você não precisa disso tudo, tá bom? É o suficiente. Você segura um pouquinho. E ela está pronta. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Arruma um varãozinho. Exato. Perfeito. Onde coloca essa flâmula? Essa flâmula eu coloco na porta de entrada da minha casa. Eu coloco num altar especial, no cantinho das minhas orações. E você pode trabalhar. Como você percebe aqui, eu usei a pedraria e destaquei com desenhos da asa de São Miguel Arcanjo, né? Fiz esse destaque da nossa asa. Se vocês olharem, ela está até brilhosa. Linda, linda. Né? E você pode, quem tem máquina de bordar, escrever numa fita na sua devoção do seu santo, né? Sim. E dar de presente com todo amor e carinho. Eu achei bacana. Se você, a gente tem um tempinho que você contou, né? Sobre Gabriel, São Gabriel, Rafael e São Miguel. Sim. Então, queria que você contasse aquela historinha bem rapidinho, né, Mal? Que você ouviu também no câmera. Eu disse assim, que quando estamos falando de Nossa Senhora, o anjo anunciou a Maria, então é Gabriel. Gabriel que aparece, né? E ele vai falar com Nossa Senhora. Por sinal, vocês vão ver que nesses painéis aqui, nós temos o São Gabriel. São Gabriel. E aí, nós temos o Rafael. O Rafael, né? Ele estava lá cuidando de Tobias. Então, é onde nós temos uma imagem, onde o santo está segurando exatamente um peixe, né? E São Miguel Arcanjo. Que São Miguel Arcanjo, né? Ele foi lá na batalha e ele derrubou o Lúcifer. É por isso que temos aqui a imagem. Ele é um protetor. Quando você disse que ia colocar uma flâmula dessa na porta da casa, do escritório, do marido, de um consultório. Exato. De um ateliê. Daqui você chega, você já faz a oração. Exatamente. Já tem a conexão com ele. Isso. Já pede proteção, porque é tiro e queda. É impressionante, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar e mostrar mais trabalhos, porque aquilo que eu falei para vocês. Gente, nunca desistam dos sonhos de vocês. Já imaginou se você fosse desistir? Exato. O problema de saúde que você teve, você teve que largar a sua profissão? Você nunca imaginou que você fosse ir para esse tipo de atesanato? Não, nunca. Como é que deu esse start para você? O que você falaria, olhando para um dos meus câmeras, para quem tem em casa e pensa em desistir? Não desiste do seu sonho. Não desiste porque primeiro você coloca um propósito. Depois que você colocar seu propósito, você fala com Deus todos os dias e você realiza. Nossa menina, vocês me arrepiam aqui. Entendeu, gente? Tem que acreditar. Obstáculos todos nós vamos encontrar. E eu acho que é muito importante que a gente encontre, porque eles servem para o nosso aprimoramento. Se for tudo muito fácil, a gente não sai daquela zona de conforto, a gente não evolui, a gente não aprende, a gente não se transforma. É meio que o jeito que eu penso. Exato. Mas como eu... Você vai falar mais dicas aqui ou a gente vai falar dali? Porque eu estou doida. Podemos falar ali, ó. Aqui você pode usar desse mesmo painel de vocês, tá? Vocês podem trabalhar sabe com o quê? Isso aqui é um jogo americano. E ele é da Santa Ceia. Ficou lindo. De repente, ah, eu vou presentear uma senhora, alguma coisa. Você pode fazer uma bolsa mais sofisticada, né? Você quer fazer algo para você colocar na sua paróquia. Você pode fazer dessa flâmula, ela é maior. Como você tem aqui atrás de mim. Tem a flâmula. Ai, que linda! Aí, ó. Olha aí o nosso público. Ela é do Espírito Santo. Olha que coisa espetacular, gente. Então, você pode brincar de qualquer forma. Adorei também aqui, olha que coisa... Gente, isso aqui eu achei lindo. Olha que coisa mais querida. Olha, para você dar de lembrança, que tecido espetacular, não? Sim. Aqui também são outras carteiras. Desculpe a minha indiscrição. Qual peça que você está mandando para Roma? Eu estou mandando para Roma uma flâmula de Nossa Senhora Aparecida. De Nossa Senhora Aparecida? Aonde que eles viram o seu trabalho? Na realidade, o rapaz viu no Instagram. Ele acompanhou o nosso Oliveira Zateliê. Ele é daqui de São Paulo. E ele está indo para Roma. Ele vai visitar um padre. E ele está levando. Você conhecia o rapaz? Não conheço. Ele viu o seu Instagram. Viu como é importante? Ah, mas eu tenho só poucos seguidores. Gente, mas tudo na vida é assim. É de pouquinho em pouquinho. Exato. Que a gente vai crescendo. Exatamente. O seu Instagram é? O meu é atéoliveiras. Atéoliveiras. Oliveiras. Sim. Então, esse artesanato religioso no Brasil, então, no mundo todo, né? Que a gente precisa tanto de uma palavra, de uma imagem que traga um reconforto, como é importante. Esse é um kit, minha segunda vez com ele aqui. Você já dá para quem quer mudar a vida e fazer um artesanato diferente em casa. Eu acho que aqui a pessoa não erra nem que ela queira. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, gente. É um tecido com 24 imagens dos nossos santos e santas e entidades religiosas. Sim. Os mais conhecidos, não? Sim. Eu tenho todo mundo aqui. Nossa Senhora Aparecida em duas versões. Olha que coisa linda. A Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho o São Miguel Arcanjo. Jesus. Santa Teresinha. Eu estou vendo aqui de costas o anjo da guarda. São José, o anjo da guarda. São José. Onde eu disse, olha lá, o anjo anunciou a Maria. Olha lá, do ladinho de Nossa Senhora de Fátima. Está vendo, gente? Ah, é aqui, Senhor. Sagrada Família. Sagrada Família. Meu Deus do céu, que responsabilidade até para segurar esse tecido, hein, Vitrine? Não é? Com muito carinho, muito respeito. Eu fui criada num lar católico. Meu pai sempre teve oratório em casa. Isso é muito bom. E era uma coisa... E eu agradeço muito, porque até hoje eu tenho isso dentro de mim, sabe, gente? De ter essa fé. Graças aos meus pais, que tinham um oratório, que conversavam com Deus, me ensinavam desde cedo. Ó, esse tecido maravilhoso faz parte do kit. Ele é a cereja do bolo. Vai um outro tecido aqui também, porque eu baguncei um bocado. Você pode contar que você não viu. Que serve como um forro, tá, meus amores? Aí, tem muita gente que transforma isso em bolsas. Então, a Vitrine pensou em tudo, ó. Vão duas eco-bags. Olha que tamanho bacana. Você já era só de bater o olho, já dá para fazer uma transformação, hein? Já. Aham. Duas. Juta, que vocês podem colocar também. Duas alças de bolsa. Olha que bacana. Aí, é aquilo que ela falou. Vamos trazer o nosso carinho para esse trabalho. Com o quê? Olha, eu tenho pérolas, eu tenho miçanguinhas, eu tenho lantejoulas. Já imaginou colocar no manto de Nossa Senhora Aparecida? Que coisa linda. Essa fita super bonita, que vocês podem usar também, nesse tom rosa antigo, que é um clássico, né? Exato. Guipir, que você falou super bem. Eu tenho três conjuntinhos de guipir aqui, são tingidos. Já o amarelinho, esse rosa e o lilás, com as fitinhas correspondentes. Olha que interessante. Eu falei de termocolante, para quem não tem máquina. Vai o termocolante Tec Label, que é o melhor que tem no mercado. E a manta, deixa eu falar aqui qual que é? A manta R2. Essa manta dá uma estrutura maravilhosa. Adesivada, meio metro por um metro e meio. Tá bom, amores? Olha, esse kit lindo vai chegar na sua casa. Você vai abrir esse tecido, imagina a cena, em cima de uma mesa e fala, o que eu vou criar? Já vai deixando. Você tem todos os materiais aqui. Aí você deixa o coração falar com você. Lindo demais. Esse kit chama-se Imagens Tecidos de Imagens Religiosas. A venda no 0800 3802000. Tá tudo bonitinho comigo para comprar. O WhatsApp da vitrine é 11 966-335510. Aponte também o seu celular para o QR Code ou compre pela loja virtual. Maravilhoso, não? Maravilhoso. Ainda mais agora chegando o Natal, né? Até para a gente presentear. Sim. Enfeitar a nossa casa. Eu acredito muito no poder da oração, no poder da fé, de você ter uma imagem e falar muito obrigada pelo dia de hoje, na hora de dormir, na hora de acordar. Aí eu ficaria horas falando. É verdade. Ai, que bom te conhecer. Obrigada. Isso é uma bênção. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito orgulho de receber você aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Um carinho nosso para vocês, viu? Nós estamos aqui tudo emocionados, né? Um beijo, amor. Isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nosso divino Pai Eterno. Tchau. Tchau, tchau.